Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Programado o nosso DNA é a perda do cabelo. E o intermediário é DHT, Diarydron Testosterone. Isso é macho demais. Que bom problema, né? Então, gente, na verdade, só duas maneiras, ok? Que você, quimicamente, farmacologicamente, você pode controlar essa queda de cabelo. Minoxidil, que é um creme. Então, nós atacamos o problema de todos os lados. Na medicina, sempre assim. Antibiótico tópico, antibiótico sistematicamente tomado. Antibiótico da aveia. Atacamos de muitas direções. Mesma coisa do cabelo. Minoxidil. Minoxidil, ok? As companhias do Brasil colocam nomes bonitinhos, mas estou falando o nome químico, que é o nome internacional. Minoxidil, ok? Minoxidil. M-I-N-O-X-I-D-I-L. Minoxidil. E é um creme que você coloca no cabelo, ok? Agora, o único medicamento que foi demonstrado, tem muito papo lá fora, mas nós usamos, médicos, usamos a ciência. Se não é demonstrado pela pesquisa, não falamos, não usamos, não seguimos, ok? Demonstrado pela pesquisa é finesterida. Cada aparelho tem um nome bonitinho em cima, ok, não importa. Mas o nome químico é finesterida, ok? Então, pergunte para o seu dematólogo, uma prescrição. Isso é prescrição. E todos funcionam naquele DHT, na hidrotestosteron, bloqueando, porque ele vai deixar o pelo fininho, o cabelo fininho, e vai causar uma atrofiação do folículo, ok? Alguns remédios caseiros, gente. Coco, nossa! Aquele óleo de coco, existe o mito que vai criar uma tampinha no folículo. Não é o caso, ok? Então, óleo puro de coco, eu coloco. Vou para a cama, você olha o meu travesseiro, coitadinha da menina que limpa a minha casa, né? As minhas casas, porque ela sempre vai encontrar um travesseiro manchado. Coitado, pensa que eu sangrei a noite inteirinha. Mas não, antes de ir para a cama de noite, eu coloco aquele óleo super, super puro de coco no meu couro cabeludo. Cabeludo. Outra coisa, PRP, é aquele sangue rico em plaquetas. Você pode tirar sangue, gente, é milagre, ok? Milagre. Vai para o médico que faz, geralmente dermatologista, dermatólogo. Eles tinham sangue do seu braço. Eles colocam uma centrifugação desse produto e aglomera na parte de baixo do tubinho a PRP, que é a sangue rico em plaquetas. Ninguém realmente sabe como funciona. Muita ciência é assim. E literalmente injetam no seu couro cabeludo esse produto. Super simples. Tira o sangue, centrifugação, coloca na agulha e injeta no seu couro cabeludo. Eles colocam um cremezinho em cima para você não sentir dor. Ou tomam uma pílulazinha, benzodiazepine, deixar você super relaxado. E você pode fazer esse procedimento que não é caro. Que não é caro. E o cabelo cresce, ok? Então, remédio caseiro, a única coisa que funciona é o coco. A remédio não invasivo são aquelas massagens. Por exemplo, na minha estética Hollywood, eu tenho uma sessão só de tratamentos do couro cabeludo. E, porque alguma da caída do cabelo é stress. Stress atrás de tudo, não é, gente? Do cabelo até o seu pé. Stress, stress, stress. Então, nós conseguimos controlar esse stress do couro cabeludo com aquela massagem. Importante, vamos controlar o stress, porque aquela alopécia universal, que até perde a sobrancelha, perde todo o cabelo do corpo inteirinho, autoimuno, hein? E cogitar muito médico que começa com stress. Até aquela alopécia areata. Alopécia significa calvície. Alopécia areata. Graças a Deus é latim, né? E você perde cabelo em área. Você já viu pessoas com buraco, sem cabelo do lado ou em cima? Também autoimuna. E o que é que os médicos apontam como causa? Claro, trigo, sempre, né? Sempre trigo atrás, problemas autoimunos. Sempre trigo, né? E do outro lado, stress. Então, vamos rir um pouquinho de nós mesmos, como o Ray mesmo faz. Eu, meu pai, calvo. Meu irmão, calvo. Meu tio, calvo. Meu avô, calvo. Todo mundo calma, minha família. E o Ray, eu sei que você pensa que é peruca, peruca, mas peruca não fica grisalha. E sou eu, porque eu segui os segredos que eu estou contando para você. Ok? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.